Olá pessoal, meu nome é Sebastião Villalobos e sejam bem-vindos todos vocês ao Soluna Challenge. O que é que nós vamos fazer hoje? Momento Retro. Momento Retro? Oh, Momento Retro! No Momento Retro, vamos dar uma olhada no passado e eu vou mostrar alguns brinquedos que talvez os nossos pais brincassem quando eles eram pequenos. E eu quis colocar uma pequena surpresa, que é, obviamente, a presença do Cubo Mágico. Você sabe o que é isso? Não. Sabe como se chama? Bate-bate, não é? Bate-bate. Sabe o que é pra fazer? Não. Vai, tenta. Ah, você sabe, né? Muito bem, olha só. Isso é pra mexer assim mesmo? Ah, olha, ela é uma especialista. Você tem que fazer isso da avó. Como? Vai, tenta. Ah, é? Uau! Uhul! Ah, as vozes bateu! Que demais! Ah, é? Vai. Mas isso tá mal colocado. Como é que é? Não. Ah! Ih! Oh! Como é pra fazer? Ih! Ah! Ah! Uau! Chegou! Yeah! É! Vai, amor! Ah! 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 Ok, aqui temos o último brinquedo. Já comecei. Vamos. O que é pra fazer? É pra montar ele? É sério? Só tem 15 segundos, vai! Só tem 15 segundos. Tá. Eu vou tentar. Dois. Vai rápido. Eu vou montar em 13 segundos. Em 13? Acabou? Acabou? Não tem tempo? É impossível. Vamos fazer assim. Corta. Acabou. Consegui! E aí? Aê? 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 Amém.